Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Eu sei, eu sei que muita gente vai dizer assim, ah, como que eu estarei bem com o que aconteceu? Gente, fiquem bem, fiquem bem, tá? Não percam a saúde. Então, fiquem bem, sorriam, relaxem, que é importante também. Não dá pra ficar o tempo todo em tensão. Eu vou dizer por experiência própria. Eu estou até meio aduentado por ter ficado em tanta tensão. Então, não fique em tensão. Relaxe um pouco a mente, tá? Hoje eu vou falar com vocês, vocês já devem ter visto aí diversos canais falando. Vou falar rapidamente sobre o pronunciamento aqui do nosso presidente, tá? Então, vocês entenderam bem o que ele quis dizer. Olha, vocês têm que fazer as coisas dentro da Constituição. Foi isso que ele disse, dentro da Constituição. Ele não saiu das quatro linhas, nós devemos seguir o pensamento dele. Não saímos das quatro linhas também, tá? Então, não passem dos limites. Não saiam das quatro linhas da Constituição. Sigam o que o presidente disse, tá? Manifestações, elas são democráticas. São bem-vindas, pacíficas, tá? Como ele disse. Lembrem-se bem. Foi isso que ele disse no seu pronunciamento, tá bem? Então, passado isso, vou trazer outros assuntos aqui também. Por quê? Não é só no Brasil que as coisas acontecem. Estão acontecendo no mundo todo. Como, por exemplo, tivemos eleições em Israel. E, faz-me. Netanyahu bem provavelmente estará vencendo as eleições. Formando a maioria no Congresso Israelense. Então, é uma ótima notícia. Por quê? É um país que nós gostamos e que vai sair da mão da esquerda e voltar para a mão da direita. Olha que notícia boa. Tá? Então, nós temos que começar a ver o copo meio cheio também. Não dá pra ver só... A desgraça aqui do Brasil, né? Porque, olha, eu vou te falar. Eu sei. Eu sei o que vocês estão sentindo. Eu também estou com esse sentimento. Ver o que está acontecendo não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Mas temos que nos manter unidos, tá bem? Entendam bem. Temos que nos manter unidos. Vamos ao culto juntos. Vocês estão entendendo do que eu estou falando, tá? Eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Também vou falar sobre isso aqui, tá? É só o tempinho de passar a vinheta aí e nós já vamos conversar e conversar bem sério. Bom, pessoal. Como eu falei, eu quero falar com vocês de diversos assuntos que envolvem até o mesmo tema. Eleição. Não apenas no Brasil. Tivemos eleições em Israel. Dia 8 de novembro teremos eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. E é muito importante. É muito importante a eleição que vai acontecer, inclusive, para o Brasil. Vocês vão entendendo o porquê disso, tá? Além disso, vamos falar de algumas perspectivas de um governo Lula. O que esperar, tá? O que esperar de um governo... Meu Deus do céu. Lula e Alckmin. Ai, meu pai. Somou a incompetência com a burrice junto. Mas tudo bem. Eu vou falar de perspectivas. E vou mostrar algumas coisas aí, tá bem? Além disso, vamos falar também do governo de Tarcísio de Freitas. Apoiamos, fizemos de tudo e elegemos, tá? Ele está eleito. Agora, nós precisamos ver o que ele vai fazer, qual a perspectiva. Eu, pelo que vi nos debates, as perspectivas são muito boas, tá? Nós vimos ele falando da criação de trens. É, até, por exemplo, até São José dos Campos, até Sorocaba, trem de passageiros, tá? Seria muito importante. Até a Baixada Santista. Isso é excelente para o desenvolvimento do Estado. É excelente para a integração das regiões. Então, é importante. Tudo que ele vem falando é muito importante. Mas nós temos que cobrar também dele. E vamos cobrar, é claro, um excelente governo. Afinal, ele foi eleito com o capital político do presidente Bolsonaro. Logo, ele tem a obrigação de fazer um excelente governo. E eu tenho certeza que ele vai cumprir essa missão. Porque para o capitão do exército, missão dada é missão cumprida, tá? Então, nós vamos falar disso também. Então, vamos lá. Primeira coisa. Vamos falar sobre eleições aqui em Israel, tá? Não, aqui no Brasil, não. Uh! Vamos lá. Netanyahu ganha eleições em Israel. Projeta a boca diurna, tá? É a quinta eleição do país em três anos. Lá o sistema é diferente, tá? Daqui do Brasil. O bloco do ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu Netanyahu caminha para ter a maioria nas eleições dessa terça-feira em Israel. De acordo com projeções de boca diurna, frente a uma crise política que resultou ao país a sua quinta eleição em três anos, Netanyahu terá de lidar com uma alta rejeição entre os demais eleitos, especialmente os ex-aliados que se sentem traídos pelo líder do partido Likud. Pelas projeções iniciais, o Likud recebeu trinta cadeiras, tá? O Likud, que é o partido do Netanyahu, conseguiu trinta cadeiras no parlamento. É necessário uma maioria de sessenta e um, tá? Uma maioria simples. Sessenta e um assentos. O Yash Atid, de centro e atual, do atual premier Yair Lapid, com vinte e três assentos, e o sionismo religioso, com quatorze, segundo uma média de três emissões de TV israelense. Os resultados ainda podem mudar conforme os votos são computados, mas indicam que Netanyahu e seus aliados conquistariam a maioria de sessenta e um assentos no parlamento, dos cento e vinte totais, tá? É importante. Eu espero, do fundo do coração, que ele vença essas eleições e que Israel volte a ter um governo firme, tá? Um governo ali que realmente esteja governando para o povo, como foi os governos de Netanyahu. Tanto que ele consegue se eleger aí novamente, né? Então eu espero, do fundo do coração, que essa seja a última eleição aí, né? Para que ocorra no tempo normal. Porque em três anos foram cinco eleições, né? Nenhum governo durou. Então é importante isso aí. Agora, eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Perspectivas para as eleições de meio de mandato desanimam Casa Branca de Biden. A Casa Branca viu diminuir seu otimismo anterior sobre as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. E agora está preocupada que os democratas possam perder, e provavelmente irão perder, o controle de ambas as casas do Congresso norte-americano, dizem funcionários do governo, tá? Pesquisas recentes mostraram que os democratas, que já tiveram uma vantagem confortável em algumas corridas para o Senado, estão no fio da navalha. E as eleições para o Senado, que foram consideradas disputas entre dois partidos, agora se inclinam para o lado republicano. Perder o controle de uma ou ambas as casas do Congresso moldará profundamente os próximos dois anos da presidência de Joe Biden, com a expectativa de que os republicanos bloqueiem projetos de lei sobre licença familiar, aborto, policiamento e outras prioridades de Biden, enquanto pressionam novas leis para conter a imigração e os gastos, usando o teto da dívida como alavancagem. Então vejam só, o que pode acontecer aí? Biden pode se tornar mais fantoche ainda do que já é. Por quê? Aí ele não teria o controle das casas, não conseguiria aprovar os seus projetos. Para conseguir aprovar um projeto, teria que ser uma coisa muito boa que ele conseguisse apoio dos republicanos. Então é algo que seria suprapartidário, tá? Então é muito importante isso aí, por quê? Nós vimos o que aconteceu aí, as ameaças que Bernie Sanders fez antes da eleição aqui no Brasil. Olha, vamos manter relações com o Brasil. Então esse tipo de coisa vai mudar, porque eles não vão ter maioria no Congresso. E isso é importante salientar. O governo de Biden vai para o espaço, vão ser mais dois anos ali, sem fazer muita coisa, tentando governar por decreto, né? Eu esqueci o nome da palavra, que lá não é decreto, né? É ordem executiva. Então ele ia fazer algumas ordens executivas, outras ele não ia conseguir fazer por ordem executiva, ia ficar sem fazer, gerando mais insatisfação e desaprovação ainda do que ele já tem nos Estados Unidos, que a desaprovação dele é alta. Um detalhe muito importante, alguns pesquisadores identificaram que os eleitores de Trump não estão respondendo às pesquisas. Eles ligam, 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 e eles não respondem. Então pode ser uma derrota maior ainda do que o previsto, porque a maioria dos eleitores de Trump não estão, os eleitores republicanos, não estão respondendo às pesquisas eleitorais. Isso é importante salientar. E eu acho que devia ser adotado aqui no Brasil também, pela direita. Não responda. Você deixa eles sem o norte, sem saber o que está acontecendo, e achando que estão todos tranquilos. E aí, quando de repente vem aquela surpresa na urna. Isso é muito importante. É uma estratégia que tem que ser desenvolvida aqui no Brasil, está bem? Agora eu vou falar de perspectivas. Vocês entendem que eu tenho que falar. Não posso falar tudo. Então vamos lá. Nós tivemos aqui governos do PSDB já há quase 30 anos em São Paulo. Pura incompetência. O Estado vem definhando. Graças a Deus nos livramos nos livramos do PSDB. Agora, Tarcísio tem a obrigação de fazer um excelente governo para que não corramos o risco de cairmos na mão do PT ou de novo do PSDB, que são irmãos gêmeos. Então é muito importante isso e nós vamos precisar auxiliar muito o governador Tarcísio. Isso é importante de salientar. Ele pode contar com o meu apoio para o que der e vier, para tudo, está bem? Número de indústrias fechadas. E esse é de 2019, tá? Essa reportagem. Em São Paulo é o maior em uma década. O que acontece? Desde que o PSDB entrou no governo de São Paulo, os impostos aumentaram, o ICMS, o IPVA aumentou e as pessoas começaram a fazer o quê? Empresários. Pô, produzir em Santa Catarina, tem uma excelente infraestrutura e lá o ICMS é menor. Então mudaram, migraram para o Sul, migraram para o Nordeste e os governos do PSDB continuaram mantendo lá em cima as taxas do ICMS. Uma imbecilidade. Por quê? É melhor você cobrar menos e trazer mais empresas e aumentar a produção e arrecadar mais do que jogar lá em cima e as empresas irem embora e não arrecadar nada. como o que acontece com carros. Muitas pessoas registram seus carros fora, no Paraná, em Minas Gerais, porque o IPVA é mais barato. Não só pessoas, como empresas também. O IPVA é mais barato. Eu peço até desculpa para vocês, que eu estou meio resfriado. Não sei se vocês perceberam que minha voz está meio esquisita. Então é pura incompetência dos governos do PSDB. Agora nós temos a chance de mudar isso. Rever tributos. Reformar os tributos aqui de São Paulo. Diminuir. Ajudar o empresário. Ajudar o empreendedor. Tudo isso nós temos chance. É a hora de aproveitar. E eu espero que Tarcísio faça isso para que possamos desbancar de vez o PSDB daqui. Vamos lá. Para vocês terem uma ideia. Em 10 anos, a indústria nacional ficou menos concentrada nos estados do sudeste e ganhou força em outras regiões. Porque como eu falei, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, ICMS, muito alto. Então você vai lá para o sul, por exemplo, em Santa Catarina, a maioria dos ICMS lá é 12%. Aqui em São Paulo você tem um monte. A maioria com 18% tem de 25%. A gasolina era 25%, por exemplo. O IPVA aqui é caríssimo, 4%. 3%, 4% do valor do carro. Para quem está comprando um carro zero, por exemplo, é algo absurdo, né? Então vamos lá. No período, o sudeste reduziu a participação no produto interno bruto da indústria em 7,66 pontos percentuais. O nordeste ganhou 2,06. Algumas empresas mudaram, migraram para lá. E a região do 2,46 pontos percentuais. Ainda assim, o sudeste é o responsável por 53,9% do PIB. Ainda mostra que tem força. Só que isso pode ser ampliado. Basta São Paulo fazer uma reforma tributária e atrair mais empresas para cá, tá bem? É importante isso. Mas aqui você vê a incompetência de quem governou tanto tempo, Geraldo Alckmin. Mostra como ele é incompetente, como o partido que ele fazia parte é incompetente também. Pois ninguém teve a brilhante ideia de concorrer com os outros estados. Ah, nós vamos aumentar aqui porque São Paulo tem as melhores estradas. Os outros têm as estradas piores, mas os impostos são bem menores. Então, é de uma imbecilidade muito grande o que foi feito aqui em São Paulo nessas quase três décadas de governo do PSDB. Conseguimos mudar. Agora precisamos apoiar Tarcísio para que ele consiga fazer. E eu vou fazer um vídeo com os planos de governo de Tarcísio para esclarecer para vocês porque nessa loucura de eleições não tivemos tempo adequado para mostrar isso, tá? Vamos mostrar para vocês e ajudar, auxiliar o Tarcísio para que ele possa cumprir as suas promessas, tá bem? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos e vocês entendem o porquê que eu estou falando desse assunto. Até amanhã.